Senhoras e senhores, chegou a hora mais esperada do dia, é hora das... Minhãozinho, o que você tá fazendo? Ela tá fazendo o Matrix das cenas proibidas, boa, faz aí ó, vai, selo, bem, exatamente. Essas cenas você não viu em lugar nenhum, só aqui no Legendários. E agora deixa eu falar com a minha amiga... Chimbala, yeah. Chimbala, é o seguinte, essas cenas foram meio sacanagem, cara. Porque o povo da fazenda só mandou cena pra gente que desmerece a sua pessoa. Só mostra que você é ruim em muitas coisas. Quer ver? Presta atenção pra ver se eu tô mentindo ou não. Primeiro vamos ver como a Cheyenne abre porta mal. Solta. Olha o que acontece quando ela abre a porta, ó. Pumba, ela se autoencocha no Gustavo. Você viu só? Volta aqui, boy, na hora do encontro imediato aí, de primeiro grau. Esse não é de terceiro, ó. Olha aqui, ó. Minhãozinho, sabe o que é isso aí? Isso na minha área chama chu, ó, ó. Não pega nem no aro, vai assim, ó. Ah, de uma vez. Chalimba, olha só que cena que aconteceu, hein. Tem velocidade 5 aí? E velocidade 6? Olha, meuzinho, eu falei que ela abre porta mal, mas na verdade ela abre porta muito bem, viu? Se fosse porteiro lá na minha residência, ela ganhava aumento todo mês. Imagina, venha senhor, venha senhor. Imagina o senhor tá passando assim, rapaz. Tô andando aqui, saindo do meu prédio pra ir comprar um pão na padaria. De repente, quando eu vejo, ele fala... Epa! Epa! Estou penetrando. Você nem perceber, quando você viu, seu tatu já tá dentro do buraco, meuzinho. É coisa linda, eu gosto de morar em prédio assim. Onde é que tem esse condomínio? Eu quero morar nesse condomínio que a Chayene é porteira. Próxima imagem proibida da... Gente, a Chayene também não é boa de sentar em banquinho. Olha isso daqui, solta. Ela cabra. Ela cai. Pausa, ela cai. Volta o marinho quando ela tá de costas. Pausa aí. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Aonde você comprou esse biquíni? Tinha pra mulher crescida? Isso aqui é biquíni de criança. Olha o tamanho disso. Não tem proporção nesse biquíni pro tamanho da sua lomba? É verdade, meuzinho. Olha o tamanho disso. Solta aí, ó. E você acha que ela não é boa de sentar e nem de ficar sentada? Porque ela cai pra cá, aí vai arrumar pra outro lado, ó. E aí ela cai pro outro lado, ó. Ela não é boa de sentar no toco. Gente, na boa, não é isso que... Isso chama toco. Cada um interpreta o que quiser. Porque às vezes as palavras podem pregar peças em nós. Olha o que o Gugu falou no programa dele. Vamos ver. Você sentou no pau? Tá vendo? O cara tava sentado no pau. O Gugu tava certo. E eu tô certo, porque é isso. E a língua portuguesa, quem inventou? Eu não sei, mas essa pessoa que inventou, quem tem culpa disso? É melhor eu parar com essa... Eu não vou levantar essa bandeira, né? Eu não vou, né, meuzinho? Ainda bem que eu tenho você aqui. Obrigado por me ajudar. Vamos pro próximo assunto, vai. Eu não sei, porque às vezes eu encano com umas coisas... A Cheyenne também não é boa no quê? A Cheyenne também não é boa em ter um sistema urinário que funciona... Ouve o que ela fala, ó. Solta. Olha, eu bebi, 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 não fui fazer xixi. Pausa. Mãozinha, ela bebeu, bebeu, bebeu e não fez xixi. Tá vendo? A Cheyenne também é ruim em sistema urinário. As cenas proibidas nos mostram que... Também não é boa de dançar frevo, ó. Solta aí, ó. Como é que você faz isso? Com essa puta dessa mãe, se ela bata, ela não levanta, gente. É bumbum muito pesado, dói a junta. Olha lá, ela não consegue. Nossa, pausa, volta ali nessa agachada, rapaz do céu. Eu vou te falar uma coisa, existem lugares que eu não queria estar na minha vida. Tá pronto pro amor, deitada aí embaixo. Rapaz, dá um medo de quebrar, né, meuzinho? É uma... Não pode ficar aí. Tem cantor que já quebrou, né, Edmundo? Meu Deus. Tem uma lenda urbana aí que tem um cantor que já quebrou numa... Foi dançando a dança russa, meu Ed. Dança russa que chama isso. Você não sabe? Mostra o que é a dança russa aí. A Cheyenne não é boa de dança russa, ela não sabe o que fazer, ó. Dói demais, solta, dói a lombar e o joelho. As cenas proibidas também nos mostram que pequena... Não é boa de cantar, solta aí. Olha que tristeza que dá. É uma música que eu canto muito mal. Que eu... Meu cunhado, toda vez que ele me vê, ele fala, Canta aquela música aí, Cheyenne, que ele sabe que eu canto mal. É aquela música do Belo. O sol nasceu... Nossa! Quando eu te conheci... Eu vou te ensinar a cantar. Canta essa, sabe? Rapaz, ele canta mal demais. Sentimento tão sincero, novo amor, novo... É a pessoa que canta pior que eu já vi na minha vida. Nem lá no Idolos tem os Kanjika monstros que cantam melhor que ela. Ave Maria, vai cantar mal assim lá adiante. Sabe o que o Marco Camargo falaria pra você? Próximo. Exatamente. E a gente também descobriu que pequena... Não sabe falar a palavra nasceu. Solta. Nasceu. Só nasceu. Eu falei o quê? Nasceu. Nasceu não escreve, pronúncia nasceu. Não, pausa. Pausa, peraí. Já é muito animalesco que a Chitara não consegue... Falar nasceu. Aí vem o animal do pombo e ouve o que ele fala, gente. Isso, ó... Crianças, não aprendam com isso. Por favor, olha o que o pombo fala. Solta. Nasceu. Nasceu não escreve, pronúncia nasceu. Nasceu, nasceu. Volta que eu quero ouvir de novo! Nasceu não escreve, pronúncia nasceu. Pausa! Nasceu é como escreve, só que pronúncia nasceu. Escreve a palavra certa. Nasceu. Ok. O pombo fala que se escreve nasceu, mas se pronuncia nasceu. Juiz f... Aqui a gente mostra que as pessoas falam, nasceu de pai que o noemal. Muito bem, senhoras e senhores. Mandaram pra gente essa cena de pequena Xalalimba dormindo. E sabe o que a gente vai mostrar que ela não é boa fazendo aqui? Eu vou mostrar pra vocês em um segundo. Porque agora a gente vai revelar o verdadeiro motivo da briga do Theo com o Vavá. Quando o Theo entrou eles tiveram uma briga feia, gente. E só agora a gente conseguiu ter acesso à fita com o áudio original. Não acreditem em tudo que vocês veem na Fazenda. Vocês têm que acreditar na gente. Vocês têm que acreditar no grupo Banana Mecânica. Porque nós sim temos aqui um compromisso com a verdade, né, meuzinho? Eu não acredito. A briga era por causa de ovo, meuzinho. Ovo mexido, ovo frito. É cada coisa que eu ouvo aqui, gente. Edmur, foi boa minha piada? Foi melhor, viu? Não foi muito boa, né? Fala assim, ó. Toma uma aguinha. Descansa. Quer que eu faça aqui pra você? Vai lá, descansa um pouquinho. Devolve meu taco, por favor. Vai, toma uma aguinha. Devolve meu taco. Se empenha, viu, maluco? Você tá ganhando bem pra isso, tá? Isso aqui acabou de acontecer? Ou foi só dentro da minha própria cabeça? Você viu o Edmur entrar aqui? Ok. E agora, gente, vamos descobrir o que a Chaire não é boa dormindo. São cenas proibidas. Só a gente tem e mais ninguém. Solta. Ela não boceja bem, gente. Pausa. Tá faltando dente. Parece a velha da praça é nossa, colega. Ah, porra! Mostra a velha aí. É você mesmo, polônio. Onde é que você tem andado? Tem andado? Sabe aí, chega me dando choque. Ah, conversando com o Rock, né? Com o Rock. Ah, dá, dá, dá! Não tem dente, meuzinho. Parece cachorrinho, quando nasce, tem que beber leite no canudo. Não morde, não consegue comer maçã. Ô, gente, que você de estranho, hein, Xabaloba? É bom, porque nessa hora da manhã, normalmente o bofe tá dormindo, né? Porque imagina, gente, se acordar, se der uma noite de amor com o mulherão do tamanho da chariruba. E aí, quando acorda de manhã, dá de cara com a velha da praça é nossa, rapaz. O mundo pode ser cruel. E por que não contemplar mais uma vez em cenas exclusivas do Legendário, que Chitara não canta bem? Olha isso daqui, solta! Ah, essa música é linda. Pausa, gente. Eu não sei se eles repararam, mas ela mesmo aperta a tecla SAP. Volta aqui, ó. Ah, essa música é linda. Pausa, você viu que ela mudou pro inglês na hora que ela apertou, filho? Ela falou, essa música é linda. Tecla SAP. It must be love. Olha, quando eu era moleque, tinha um desenho dos Globetrotters que o maluco tirava tudo da cabeça. Mostra aí. E hoje em dia, a Cheyenne tem uma bunda de mil e uma utilidades. Você tá brincando? Quer passar do português pro inglês? É só achar ali, ó. E aí, o que acontece? Depois que aperta, solta. Fica em inglês. Pausa. Vamos ver qual foi a nota do karaokê da Cheyenne? Mostra aí, Velotes. Nem o Miozinho, que é mudo, vai tão mal no karaokê. Miozinho, faz uma pose bonita. Para, para, peraí. Só um minutinho. É o seguinte, senhoras e senhores. Aproveitando a presença aqui da nossa querida... Chimbala, yeah. Exatamente. Porque ela acha que acabou aqui a brincadeira, a zoeira toda. Mas não, tá só começando. Tá só começando.